A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto para a inclusão no mercado de trabalho de pessoas trans e travestis. A matéria determina a reserva de vagas de emprego e estágio de 3% para empresas com mais de 100 funcionários que recebem incentivos fiscais, participam de licitações ou mantém contrato ou convênio com a Prefeitura. O projeto é do vereador Mauro Rubem e precisa passar por duas votações em plenário. É para corrigir a discriminação, o preconceito e a forma violenta que a comunidade trans, seja homens ou mulheres trans, sofrem, porque são pessoas que são expulsas das suas casas, são jogadas na marginalidade muito cedo, geralmente não concluíam nenhum curso superior, não tem uma profissão e nós precisamos corrigir isso no mercado de trabalho. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.